Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal da Kalks Games e hoje na série de jogos brasileiros vamos jogar Gear Crack Arena. Bom, Gear Crack Arena foi um jogo desenvolvido por Walter Machado, seu religião dentista e prodígio do desenvolvimento de jogos. Seus jogos já venderam mais de 500 mil cópias, meio milhão de cópias. Bom, nesse jogo temos 4 classes de guerreiro para escolher. Eu vou escolher aqui a segunda e elas variam em pontuações de armaduras, de hacking e outros atributos. No jogo temos um conjunto de inimigos, que são robôzinhos, no qual nós temos que lutar contra usando esse nosso personagem. O nosso personagem pode atacar esses robôs, dando golpes e pode atirar. Além disso, podemos hackear os robôs, que fazem com que eles fiquem durante um tempo sem nos atacar. Esses robôs atiram na gente e eles têm uma inteligência artificial, que eles ficam se esquivando dos nossos golpes também. Uma coisa interessante desse jogo é que ele foi totalmente produzido independentemente, de forma independente, pelo Walter Machado. E ele produziu a música também. Essa música, que é uma música punk rock industrial dos anos 90, com essa pegada, foi totalmente produzida pelo Walter, desde os instrumentos, a voz, tudo. O Walter tem uma história muito interessante criando esse jogo, porque foi o primeiro jogo que ele criou. E, no entanto, foi um grande sucesso comercial, curiosamente vendendo muito na China. Desculpe, na Rússia. Bom, então nesse jogo a gente vai avançando as fases, que vão aumentando dificuldade. O jogo é notadamente bem difícil. Eu estou jogando aqui facilmente porque eu já joguei várias vezes. E muitas pessoas reclamaram da dificuldade desse jogo, o que está fazendo com que o Walter esteja desenvolvendo um segundo jogo, com base no feedback dessa galera. Então, vamos esperar para ver o que acontece. Bom, estamos aqui. Morri. E o jogo do Walter é bem simples, como vocês podem ver, artisticamente, graficamente, mas é um jogo que funciona, um jogo que diverte, tem um fator de jogabilidade alto e muito bom. E é um grande exemplo da indústria brasileira de jogos prosperando e crescendo. Bom, se vocês quiserem saber mais informações sobre a indústria brasileira de jogos e o mercado de jogos, acessem Cox Games no link na descrição do vídeo. www.coalsgames.com.br E criem sua conta, que é uma rede social para desenvolvedores de jogos. Vamos começar aqui uma série, cada dia falando sobre um jogo brasileiro diferente. É isso aí galera, muito obrigado. Jogamos hoje Gear Crack Arena, de Walter Machado. Obrigado.